Olá meus amigos, estou aqui na Via Dolorosa, exatamente o local onde foi a prisão de Jesus, onde ele esteve preso e aqui na Via Dolorosa muitos turistas, pessoas de diversas partes do mundo entrando até que a prisão de Jesus e nos conta no Evangelho de Lucas, nos conta que no Evangelho de Lucas após o julgamento do Sinélio, os anciãos pedem para que Pilatos julgue e condeie Jesus, acusando, eu não posso falar aqui porque eu vou atrapalhar, então vamos seguindo aqui a Via Dolorosa, vou falar mais alta que vai atrapalhar todos, eu não quero ser um peso, então diz que Jesus foi levado até Pilatos, pedindo para que Pilatos o condenasse porque ele havia dito falsamente que ele era o rei dos judeus e aí Pilatos perguntou sobre ele e viu que ele era um galileu, então se ele ser um galileu ele deveria ser julgado por Herodes, então inicialmente Herodes não quis julgá-lo, como você vê aqui, pessoal na procissão, vou parar um pouco para não atrapalhar, parece ser indiano, Muita fé, muitas pessoas aqui, o senhor sendo conduzido por um amigo, então inicialmente Herodes não quis julgá-lo, falou que ele era da jurisdição de Herodes e não quis julgá-lo e ele foi então enviado novamente para Herodes.